A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento está trabalhando em várias frentes para garantir alimento para as famílias mais vulneráveis do Estado durante a pandemia do novo coronavírus. Uma delas é o programa Cartão Comida Boa, que será distribuído pelos municípios através dos CRAS ou outras estruturas locais. O cartão vai ter um crédito de R$ 50 e vai ser vinculado a um CPF. Com ele, a pessoa vai até um estabelecimento credenciado, faz a compra e o governo do Estado paga a conta. Nós temos aqui um tripé importante. Primeiro, o voucher, o cartão Comida Boa, que vai ser destinado a 840 mil famílias inscritas no Cadastro Único e mais até 168 mil famílias não inscritas no Cadastro Único, perfazendo 1 milhão e 8 mil famílias. R$ 50 milhões e R$ 400 mil por mês, durante três meses, R$ 151 milhões de reais aplicados nessa forma, através do Fundo de Combate à Pobreza. R$ 20 milhões adicionais que vamos começar a comprar da agricultura familiar para destinar para entidades que cuidem de vulneráveis. Estamos mantendo o contrato de compra da alimentação escolar, R$ 90 milhões de reais por ano e que está sendo entregue nas escolas semanalmente ou quinzenalmente, conforme a escola programou lá para as famílias, mais de 270 mil famílias que estão inscritas no Bolsa Família e, portanto, se mostram mais vulneráveis. E essa atitude, através do Banco de Alimentos, que nós estamos ampliando esse esforço que já fazíamos. São quatro grandes frentes de apoio.